DJ Pedro, 6 horas da manhã, buscando invadir na loja, metendo pé em tudo nos barracos, o bagulho ficou louco Hoje o clima tá tenso, tá minha quebrada, mas os moleque tá potente, então não pega nada E o menino tá cuidando da veneira zera, que tá educada lá no mato perto da favela Encomendamos 5-8-1 pra nossa segurança, refrigerado e reforçado pra pegar pilantra Encomendamos 5-8-1 pra nossa segurança, refrigerado e reforçado pra pegar pilantra Pega a visão E se vim trocar, tu vai se estrepar, de cima da laje não te acerta de fuzil a carro E se vim trocar, tu vai se estrepar, de cima da laje não te acerta de fuzil a carro De cima da laje não te acerta de fuzil a carro, de cima da laje DJ Pedro de fuzil a carro Mais uma do DJ Pedro, vai dar certo Só lançamento né, exclusividade aqui ó, funk da quebrada Hoje o clima tá tenso, tá minha quebrada, mas os moleque tá potente, então não pega nada E o menino tá cuidando da veneira zera, que tá educada lá no mato perto da favela Encomendamos 5-8-1 pra nossa segurança, refrigerado e reforçado pra pegar pilantra Encomendamos 5-8-1 pra nossa segurança, refrigerado e reforçado pra pegar pilantra Pega a visão E se vim trocar, tu vai se estrepar, de cima da laje não te acerta de fuzil a carro E se vim trocar, tu vai se estrepar, de cima da laje não te acerta de fuzil a carro De cima da laje não te acerta de fuzil a carro, de cima da laje DJ Pedro de fuzil a carro Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Hoje o clima tá tenso, tá minha quebrada, mas os moleque tá potente, então não pega nada E o menino tá cuidando da veneira zera, que tá educada lá no mato perto da favela Encomendamos 5-8-1 pra nossa segurança, refrigerado e reforçado pra pegar pilantra Encomendamos 5-8-1 pra nossa segurança, refrigerado e reforçado pra pegar pilantra Pega a visão E se vim trocar, tu vai se estrepar, de cima da laje não te acerta de fuzil a carro E se vim trocar, tu vai se estrepar, de cima da laje não te acerta de fuzil a carro De cima da laje não te acerta de fuzil a carro E se vim trocar, tu vai se estrepar, de cima da laje DJ Pedro de fuzil a carro Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Tchau, tchau.